Cara, eu acabei de acordar, são 10h25, eu fui dormir 5 horas da manhã gravando podcast e aí sai o trailer do Davi Uva Negra, vamos ver aqui. O canal não tem react, geralmente, essa não é a proposta do canal. Geralmente, quando eu faço análise de trailer, eu faço esses reacts, dá um resultado bacana, então vamos fazer um react e uma análise, vamos ver o trailer junto. 3, 2, 1 e... vai! Ó, claro que tinha que ter uma conexão com o Vingadores 2. Ah, legal, tá tipo um flashback aí dos outros filmes, né? Ah, legal, o logo da Marvel, o formato dela. Esse é o General Ross? Parece muito, hein? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos falar como brinquedos? É isso que nós somos? Eita, esse figurino tá massa, ó Ah, o traje branco, que massa, muito legal Ó, o David Harbour Taskmaster Caramba, que legal essa animação É, eu achei que fosse ser um pouco mais revelador Mas eu entendo, eu acho uma decisão bacana O trailer não revela tanto Era previsível ele fazer essa conexão com Vingadores 2 Visto que foi um filme que Foi o único filme que se adentrou um pouquinho mais No passado da Viva Negra Outra coisa que eu acho estranho É a Marvel fazer um filme de uma personagem que morreu No Vingadores Ultimato Desculpa se você não viu Ultimato, já era pra você ter visto E é um prelúdio Apresentando personagens que nós não sabíamos que existia Eu acho meio estranho Eu acho suspeito Eu acho que tem alguma coisa aí Eu acho que Não é só um filme, assim, sobre ela Eu acho que não Eu acho que tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí, tá? Aí tem uma conexão com os outros Vingadores Que eu acho interessante Eu acho legal Pra fazer aquela conexão emocional com a gente Agora uma coisa que eu gostei Foi da estética do vídeo, assim Do filme Tá uma estética bem amadurecida No quesito de Ter uma personalidade própria, assim, né? Por exemplo, o Capitão América Soldado Invernal E o Capitão América Guerra Civil Eu acho que eles tendem a ter uma identidade Menos colorida Ele tenta ser mais sério Mas ele acaba sendo insolso A falta de cores Eu acho a fotografia desses dois filmes muito fraca Também os efeitos visuais Em alguns momentos do Capitão América do 3 Que, nossa senhora O fundo verde é horrível Agora esse cara aqui Ele é o General Ross Eu não sei Eu fiquei com um pouco de dúvida Esse filme ele vai se passar Durante o Guerra Civil, né? Ou é antes do Guerra Civil Um pouco depois É por ali na época do Guerra Civil E o General Ross Ele já era velho Não era tão novo assim A menos que isso aqui seja Algum flashback Ali atrás, ó Varga S. Tarsa Deixa eu ver que língua é essa É húngaro? Eles estão na Hungria, então Estranho, hein? Mas cansei de fugir do meu passado Legal, legal Ela falar isso, assim Porque dá a ideia de que Tipo, agora finalmente Vamos conhecer Assim como os filmes Fugiram do passado dela Agora nós vamos conhecer esse passado Eu acho legal isso Quero ver como é que eles vão trabalhar Essa ideia de irmã perdida e tal É estranho A gente viu a Viúva Durante tantos filmes E a gente realmente Não sabia nada sobre ela E agora de repente Ela tem uma equipe Ela tem uma irmã E caramba Eu acho isso estranho E quero ver como é que eles vão fazer Pra poder encaixar esse filme Na cronologia Marvel Sem ter nenhuma peça solta, né? Eu acho Quero ver o que é que eles vão fazer Eu ainda acho estranho, cara Eles faziam um prelúdio De uma personagem que morreu Esse figurino tá muito legal Ele é tipo uma armadura Ele tem uma coisa Meio atualizada Ao mesmo tempo em que Ele tem detalhes clássicos Como detalhes dourados Na armadura dela Que eu sempre quis ver no cinema Isso E você vê pelo cabelo Que ela realmente Essa época É a época do Guerra Civil Eu acho que o filme Talvez ele pontue Outras épocas Da cronologia da Marvel Do MCU Mas eu acho que eles vão Focar muito nisso E eu acho interessante Eu acho que eles não Extrapolarem demais Eu acho também muito bom Isso Pra até não se perder E a história ficar meio perdida Eu acho isso legal Eu tô procurando detalhes Pra apontar no trailer Mas eu não tô vendo Assim Como eu falei É um trailer que não revela muito Interessante esse plano aqui Eu queria saber muito O que é isso Eu não consigo identificar O que são esses pontos Aqui em cima É como se fossem Localizadores de pessoas De repente Talvez Tem uma hora que aparece Rapidamente Várias Várias viúvas negras Sendo treinadas De onde ela veio Talvez sejam elas Talvez elas estejam Sendo monitoradas De repente Não sei Agora quem é esse cara aqui Eu não tenho a menor ideia Não dá pra discernir quem é Com quem é que ela tá conversando Ele é gordinho Baixinho Não dá pra discernir mesmo Achei muito legal Cara Esse figurino branco Acho que é completamente Diferente do que a gente Viu dela até agora Acho interessante Acho visualmente bacana E aí vemos aqui Mais uma vez As outras viúvas negras Não sei se é viúvas negras Mas assim Enfim Daquela galerinha lá Que foi treinada com ela E aqui o Taskmaster Que vai ser O grande O grande vilão do filme O Taskmaster Achei interessante A adaptação Do visual dele aqui Pro filme em si Tá bem legal Mas ao mesmo tempo Ele me lembrou Aquele vilão dos Power Rangers Me lembrou esse cara aqui Com o meu nome dele Meu Deus Esqueci também Eu tô muito esquecido hoje Não lembro pouco Eu achei um pouco parecido Eu preciso admitir Que eu achei um pouco parecido Com ele Mas adorei essa animação Achei muito legal Porque é muito Viúva Negra Dos quadrinhos Eu acho que finalmente A Viúva Negra Tem um filme dela Eu acho importante É um personagem Que já era pra ter tido Um filme Há muito tempo Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa estranha Eles não vão fazer aí Um filme de uma personagem Que morreu pra nada E aí vai que o filme É um sucesso E aí como é que eles vão Trazer essa personagem de volta Aí O outro prelúdio É o prelúdio do prelúdio Tem algo aí cara Tem algo aí muito estranho Vamos ver o que vai rolar E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu achei que fosse ter Algum detalhe a mais Pra gente poder falar Inclusive eu vim todo empolgado Esse vídeo aqui eu vou pausar Frame a frame Vou analisar E não tem muita coisa Eu espero que outros canais Do YouTube encontrem Esses detalhes Porque eu realmente Não encontrei E eu acho isso legal Eu acho que Você fazer trailers de filmes Que não dão muitas pistas Sobre a história Que não dão muitas pistas Sobre o que está acontecendo Só apresento algumas ideias Eu acho muito legal Pra poder guardar surpresas Pro filme Guardar revelações Pro filme em si Eu gosto de ser um filme Sem saber de nada Eu acho isso muito bacana E gostei do trailer Por conta disso Não mostra muita coisa O que mostra é bacana O que mostra é legal E levanta questões Levanta dúvidas Que vão ser respondidas Então acho que o saldo é positivo Tô empolgado pro filme Mas ao mesmo tempo Com o pé atrás Ao mesmo tempo Que eu espero Que seja algo diferenciado Espero que a Marvel Faça aí um filme de gênero Comece a investir Cada vez mais Em gêneros específicos Pros seus filmes Se você quer um filme de espionagem Ou fazer um filme de terror Como eles disseram Que o Doutor Estranho Vai ser um filme de terror Ou dois Espero que a Marvel Comece a se reinventar Comece a se reinventar A partir de agora Porque a fórmula dela Tá um pouco saturada já Mas enfim É isso Espero que você tenha gostado Curte esse vídeo Caso você tenha curtido Comenta aqui embaixo O que você achou E antes de mais nada Tem a promoção da Black Friday Os meus três cursos de cinema Decifrando cinema Decifrando o roteiro de cinema E decifrando a edição de vídeos Está com promoção Até sexta-feira Dia 6 de dezembro Então se inscreve O link tá aqui embaixo Clica aí Se inscreve E se inscreve no canal também Não esquece de se inscrever No canal em si Um forte abraço E vida longa Ao cinema E se inscreve no canal E se inscreve no canal